Então pessoal, agora você tá vendo aqui essa máquina aqui ó, já tá vendo? Agora nós vamos ensacar o material que foi feito aqui para vocês passo a passo, ok? Então aqui ó, ela tá aqui aberta, agora eu vou alacrar aqui ó, ó, o material já tá alacrado, pode pincelar ó, já tá alacrado aqui ó, o material já tá alacrado, tá? Então nós vamos ensacar ele, tá? Vou mostrar pra vocês, aqui ó, o material que tá aqui ó, a máquina é uma teladura, tá? Tá vendo? Tá alacrado embalado, muito bonitinho, ok ó? Olha aquele material que a gente reaproveitou da natureza para poder derrober para ela novamente, ok? Esse material não se joga no lixo, tá? Você pode reaproveitar esse material, tá? Folhagem, seca, flores, em cada área da própria árvore, tá? Vocês podem colocar, com certeza, com certeza, ela vai servir muito bem para a natureza, ou normalmente, tá aí, ok? Você pode enfrentar orquídea assim, né? Você pode trabalhar com orquídea assim, olha lá, tá aqui, muito bacana, o embalado, olha lá, muito bacana, só pra mostrar pra vocês como que ficou, né? Um trabalho lacrado aí, tá? tem essa máquina aqui, com a máquina automática, que eu comprei, né? Muito bacana, e aí, a hora que vocês quiserem, pessoal, aproveitar o material, como eu falei pra vocês, tá aqui, tá aqui, eu serve para diversas plantas, mas, principalmente, para orquídeas também, aqui que eu tenho o coco, a casca do coco, o caco do coco, aqui tem flores podres, folhagem podre, galhos podres e casca de madeira podre, olha o o NPK1010 que eu coloquei aqui, e o forte da rede também, ok? Então, até aí pra você, um forte abraço pra você, fiquem com Deus, continua dando um like e inscrevendo no canal, ok? Um forte abraço, e até o próximo vídeo pra vocês. Que Deus abençoe, e até o próximo vídeo pra vocês. Que Deus abençoe.